Se um dia a gente brigar, não me leve a mal Eu sou ciumento, perco a cabeça e não tem nada Quando teste aqueles short jeans, confesso que odeio Você fica tão bonita, tão gostosa que eu tenho receio De te perder, a insegurança bate em mim Eu não consigo controlar Sei que falo mil besteiras, de repente posso até te magoar A insegurança bate em mim Meu bem, me perdoa por favor Vou mudar meu jeito de viver, provar meu amor Se um dia a gente brigar, não me leve a mal Eu sou ciumento, perco a cabeça e não tem nada a ver Quando teste aqueles short jeans, confesso que odeio Você fica tão bonita, tão gostosa que eu tenho receio De te perder, a insegurança bate em mim Eu não consigo controlar Sei que falo mil besteiras, de repente posso até te magoar A insegurança A insegurança bate em mim Meu bem, me perdoa por favor Eu vou mudar meu jeito de viver, mostrar o meu amor A insegurança A insegurança bate em mim Eu não consigo controlar Eu não consigo controlar Sei que falo mil besteiras, de repente posso até te magoar A insegurança bate em mim Meu bem, me perdoa por favor Eu vou mudar meu jeito de viver, provar o meu amor Eu vou mudar meu jeito de viver, provar o meu amor Oh 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 Amém